...farmácia no centro da cidade de Santa Rita. Foi ontem. Policiais militares da Força Tática lotados no 7º Batalhão receberam uma informação de que dois homens teriam praticado um assalto contra uma farmácia guiando o centro de Santa Rita no finalzinho da tarde dessa quinta-feira. Logo em seguida, os militares tomaram conhecimento que esses homens teriam fugido pela BR. Foi aí onde aconteceu a perseguição e a prisão desses dois homens que foram trazidos para a sexta DD aonde foi feito o procedimento. O dinheiro do assalto e a arma foi encontrada com eles. Dois indivíduos assaltaram uma farmácia de manipulação. De pronto, as vítimas fizeram um 9-0 de forma rápida, não nos ajudou. Uma viatura foi até o local, colhe as informações e depois das informações conseguimos lograr isso no acompanhamento. Hoje a guarnição comandada pelo sargento J. Gomes, a Tático Alfa, conseguiu alcançar na BR. Ambos são residentes de Mamanguape e vieram para Santa Rita só para cometer esse assalto. Esse ano vocês já apreenderam várias armas. Isso, Águia. Essa arma de fogo, só nessa semana de janeiro, é a sétima arma de fogo que o sétimo batalhão está apreendendo. E para se ter uma ideia, no ano de 2022, a gente apreendeu cerca de 140 armas de fogo, sem contar que reduzimos em 18% o número de crimes violentos, letais e intencionais. Obrigado o seu conhecimento, se esses homens têm passagem. Um deles já foi preso pelo mesmo crime, um deles já foi preso por assalto e o outro é a primeira prisão dele. A motocicleta que os homens estavam utilizando é clonada. Ela também foi apreendida e agora vai ser entregue ao seu legítimo proprietário. Um deles tem passagem pela polícia, o outro está estagiando. Foi a primeira prisão dele. Deu Águia geral e a casa caiu, porque saíram de Mamanguape para vir assaltar aqui em Santa Rita. E a casa caiu com o teto e tudo. Com imagens de Berg Sousa, repórter Águia para sua TV, Arapuã. Rapaz, os meninos saíram de Mamanguape para vir assaltar aqui. Olha os dois aí, deitados na pista e tal. Cada um com três oitão, né? Capaceto e tal. Mas a força tá que eu foi lá e tome, cadeia. Rapaz, vocês deveriam vir aqui para Santa Rita ou para João Pessoa, para a grande João Pessoa, curtir as praias, né? Porque não trabalha lá em Mamanguape. Vai trabalhar, rapaz. Não, a resposta é não tem trabalho, meu irmão. Não tem emprego, não. Não tem trabalho, não. Não tem emprego, não. É sempre a mesma conversa. Caíram, né? Vocês vêm assaltar aqui e pensam que a polícia não vai pegar. Pega e pega brincando. Ponto para a polícia. É uma pena que antes do carnaval eles estão soltos. Vamos pular o carnaval já. Pular do Pessoa e talvez assaltar de novo. Atenção.